Fala pessoal do canal David Bulls, hoje 4 de julho de 2020, sábado, mais um vídeo aqui no canal, tá beleza? Quero mandar um abraço aqui, aproveitar a oportunidade, quero mandar um abraço aqui para os últimos comentários, as últimas pessoas que comentaram lá no vídeo da Gontijo, tá beleza? Quero mandar um abraço aqui para o Rotas Viajante Bulls, Dailon Castilho de Sarzedo, Sarzedo, Minas Gerais, Cleison Pereira, um abraço para Marcos Alves de Brasília, Distrito Federal, um abraço para Rogério Duarte de Porteirinha, Minas Gerais, um abraço para ônibus de todo o Brasil, na pessoa de Emerton, lá de Montalvânia, um abraço para Leandro Maia, Gustavo Gameplay e Elite Sobrenatural. Também quero aproveitar aqui a oportunidade e falar para vocês, para vocês seguirem o Instagram, a do canal lá no arroba canal davidbus, beleza? Lá eu posto as postagens futuras que verão no canal, tá certo? E vamos para o vídeo, beleza pessoal? Um forte abraço a todos vocês e rumo aos 300 inscritos, né? Estamos quase se batendo nessa marca aí, beleza? Um forte abraço a todos vocês, né? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí